Música Olha que tarde do 24 de dezembro da véspera de Natal bonita, abençoada, estamos ao vivo Direto da capital Mariana da Fé e você pode ir chegando aqui no Santuário Nacional de Aparecida A Casa da Mãe para rezarmos juntos a Hora Mariana Bem-vindos todos os peregrinos devotos de Nossa Senhora que rezam conosco aqui no Santuário Nacional Para todos vocês com alegria, boa tarde Sejam bem-vindos a Casa da Mãe e também a vocês que nos acompanham nesta sintonia Dos meios de comunicação TV Aparecida, portal de internet A12, pelo Youtube ao vivo Nós nos reunimos sempre aqui aos sábados nesta Hora Mariana Véspera de Natal Nos preparemos para o Natal de Jesus O menino que vem e que vai nascer quer nos salvar e nos redimir Aqui nasce a esperança, aqui é Belém, aqui é Natal O Papa Francisco nos diz assim O dom precioso do Natal é a paz e Cristo é a nossa paz verdadeira Vamos permitir que Cristo se aproxime de nossos corações E nos preencha com a paz de que tanto precisamos Com alegria, vamos iniciar esta Hora Mariana Todos em pé, saudando a Mãe Aparecida Com a salva de palmas bem bonito E cantando A Mãe quer todos os filhos devotos ao seu redor Iniciemos Maria de Nazaré Canto conhecido nosso Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E pro filho me adotou E as vezes As vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber E vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus Amou e escolheu Pra Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Levantando o seu braço bonito assim ó Ave Maria Ave Maria Todos com alegria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Participe conosco Ao longo desta hora Mariana Depositaremos aqui aos pés da Mãe Aparecida Nesta taça Diante do altar do Senhor Pela intercessão de Nossa Senhora As intenções Deixadas aqui na Secretaria de Pastoral Que os peregrinos Que os peregrinos registram seus pedidos Por suas famílias Pelos falecidos Suas necessidades Por quem pediu para você rezar E você pode anotar essas intenções Nos balcões Ao redor da Basílica Na Sala das Promessas Aqui na nossa Secretaria de Pastoral Vamos apresentar esses pedidos E também As intenções Que vocês enviam para nós Nós estamos ao vivo Participe conosco O telefone da Casa da Mãe é 0300 210 1210 Somos a família Dos devotos Em oração Nesta véspera de Natal Com o nosso querido Padre Eduardo Catalfo Reitor Do Santuário Nacional O oferecimento Do Terço No início Desta Hora Mariana Na véspera do Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Com muita alegria Nós vamos meditar Os mistérios que falam Sobre o nascimento de Jesus A sua infância Os mistérios da alegria Nos colocam diante Da manjedoura de Jesus Nos convidam A contemplar O mistério da sua encarnação Que nós possamos Ao longo de toda a nossa vida Estar sempre na companhia Do Senhor Que vem para nos salvar Iniciemos nossa oração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos Este Terço Que vamos rezar Meditando os mistérios Da nossa redenção Concedem-nos Pela intercessão De Maria Nossa Mãe Santíssima As virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E as graças De ganharmos As indulgências Desta santa devoção Coloque a mão Coloque a mão No seu coração O seu coração É o belo presépio Que Jesus quer nascer E pense nas motivações Que você traz E agora Oferte esses pedidos Estendendo a sua mão Aqui para o altar Vamos depositar As nossas intenções No coração Da Mãe Aparecida Cantando Bonito As intenções São para Ti Senhor As intenções São para Ti Senhor As intenções São para Ti Senhor As intenções Amém. Por que tu me deste a vida? Por que tu me deste o existir? Por que tu me deste o carinho, me deste o amor? Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em honra a Deus Pai que nos criou, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A Deus Filho que nos remiu, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Hoje em todos os mistérios, nós vamos cantar bonito, o nosso louvor, a Trindade Santa. Juntos cantemos. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre, amém. Irmãs e irmãos queridos, como já nos disse o nosso querido Reitor, nós vamos meditar nesta tarde, nesta hora mariana, nos mistérios do Santo Terço, os mistérios gozosos. Vamos pedir alegria da fé, vamos pedir alegria do Evangelho, que enche o coração inteiro e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Vamos pedir alegria da devoção, e vamos neste mistério, a partir do Santuário Nacional, levar alegria para os que estão tristes, para os que estão em depressão, aos corações enlutados, aos corações feridos, a alegria do Natal de Jesus, vai reinar na nossa vida. É o nosso pensamento, hoje para esta hora mariana, e na contemplação dos mistérios do Terço. Podemos nos sentar? Vamos apresentar algumas intenções? Vocês que estão participando conosco pelo 0300 210 1210, o telefone da Casa da Mãe. Nós queremos rezar com a Maria Aparecida Pereira Galvão, lá de Itapira, São Paulo. Está pedindo pela sua vida, agradecendo as graças alcançadas, pela família, pela saúde e por suas filhas. A Fátima Gonçalves Duarte dos Santos, de São Carlos, São Paulo. Ela reza pela sua saúde, da Cíntia, Ulisses, o Erisson, a Beatriz, a Nilza, pelos doentes, por todos de sua família e pela paz no mundo. O Alédio Rodrigues da Costa, lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele pede a Deus pela sua saúde, também por intenções particulares, pela paz, saúde e harmonia familiar, pela paz mundial, pelo fim da guerra, pelo nosso amado Papa Francisco, pelos enfermos e também por intenções particulares. Ainda queremos rezar pelo aniversário natalício de Natália de Jesus Moreira Pereira, de Itabira, Minas Gerais. E pelo sétimo dia de falecimento do Miguel Henrique Crispim de Oliveira, também de Itabira, Minas Gerais. E sétimo dia de falecimento, ontem, da mamãe do Padre Camilo, Dona Maria de Lourdes, também o sobrinho do Padre Pelaquim, Alexandre Pelaquim, lá em São João, da Boa Vista, São Paulo. Rezemos por todos e com todos, e por você, que é da nossa família dos devotos. Contemplemos o primeiro mistério da alegria, o anúncio do anjo a Maria. No dia 25 de março, nove meses antes do Natal, a igreja celebra este mistério bonito, descrito pelas Sagradas Escrituras. E é ele, é o anjo Gabriel, que diante de Nossa Senhora, faz o convite de Deus, para que ela possa, de fato, assumir Jesus como seu filho. Ali, na anunciação do Senhor, os padres da igreja, os primeiros pensadores do cristianismo, lembram que, antes ainda, um instante antes de conceber Jesus no seu ventre, Nossa Senhora a concebeu no seu coração, na sua inteligência, no seu desejo. E o primeiro mistério da alegria, coloca em destaque, a resposta positiva e decidida de Nossa Senhora. Eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Deus também nos convida, anuncia tempos bons para as nossas vidas. Ele nos convida a participar da sua vida divina. A nossa resposta deve ser semelhante à de Maria. Nós poderíamos dizer adeus, quem sabe amanhã, talvez um dia, deixa eu pensar melhor, não. A nossa resposta, a semelhança de Maria, deve ser uma resposta generosa, decidida, sempre em favor da vida, da fraternidade e do anúncio do Evangelho. Que Nossa Senhora nos dê a alegria de viver a nossa própria anunciação, como tempo de esperança, como tempo de paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão vosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia, amém. Nossa Senhora Aparecida, São José, cantemos. Santa Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel, saudando Nossa Senhora com o seu braço, com alegria. Ave, ave, ave Maria, toda a igreja. Ave, ave, ave Maria. E para este segundo mistério, nós rezamos com intenções de muitos leigos que participam dos ministérios aqui do Santuário Nacional, nos ajudam como voluntários. Nós vamos rezar, por exemplo, com a Maria de Fátima, que aqui de Aparecida, faz parte do Ministério da Acolhida. Ela está pedindo por este ano, que está por findar e pela sua família. Vamos rezar com a Marinete de Roseira, São Paulo. Ela faz parte do Ministério dos Leitores. Ela pede muita saúde, paz, amor, harmonia para todos nós e nossas famílias. Que a luz de Belém brilhe para sempre e ilumine os nossos caminhos. A Vanessa de Toledo Alves Marques, ela é aqui de Guaratinguetá, São Paulo. Ela é mãe do voluntário no Ministério de Coroinhas e Acólitos. Ela pede pelos falecidos, a saúde do avô Osvaldo Domingos de Toledo e a conversão de toda a sua família. No segundo mistério da alegria, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Logo após receber o alegre convite para gerar e dar à luz o Filho de Deus, Nossa Senhora tem uma missão, a missão de ajudar sua prima Isabel. E ela faz isso como símbolo do seu serviço, do seu amor. A visita de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, não é apenas uma visita de cortesia, não. É uma visita de serviço, de missão, de humildade. E os Evangelhos lembram que ela dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia e foi acolhida por sua prima Isabel com esperança e com fé. Isabel, já grávida de São João Batista, reconhece em Maria, naquele gesto, a grandeza de Deus. De onde me vem a honra de ser visitada pela Mãe do meu Senhor, hoje somos nós que visitamos Nossa Senhora e o seu santuário. Na véspera do Natal do Senhor, nós estamos aqui para assumir a nossa missão de amar e de servir. Não fazemos a Maria apenas uma visita de cortesia, não. A nossa visita hoje, a nossa presença na Casa da Mãe Aparecida, simboliza o nosso desejo de assumir também a nossa missão. Missão de evangelizar, missão de servir, missão de testemunhar o Reino de Deus. E que nós possamos, com a graça de Deus, na companhia de Nossa Senhora, assumir com alegria a missão de amar e de servir. Porque Nossa Senhora, Nossa Senhora nos mostra o caminho do seguimento do discipulado de Jesus, que ela nos acompanhe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, Seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rugai por nós, nossa Senhora do perpétuo socorro, rugai por nós, cantemos. Fizeste longa caminhada, para servir a Isabel, sabendo-te de Deus morada, Amém. Após Teucinha, Gabriel, Maria, Mãe dos Caminhantes, Mãe das Romarias, Maria, Mãe dos Caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar. E a Maria que caminha conosco nas estradas da vida, ela caminha junto com a igreja, por uma igreja sinodal, ela é a mãe da igreja, nesse terceiro ano vocacional do Brasil, rezemos por todas as vocações e ministérios, e rezamos com você que está participando conosco aí de casa, ligue, coloque a sua intenção, 0300 210 1210, também esse contato para você fazer parte da família dos devotos, dê esse presente para Nossa Senhora, que vai nos dar Jesus de presente, é o que nós vamos contemplar no terceiro mistério da alegria. Rezamos hoje, na intenção do aniversário natalício, de Tereza Inês Silva, lá da capital paulista, São Paulo. Rezamos pela saúde de Maria José Cândido da Silva, ela é de Seritinga, Minas Gerais. Lá no Rio de Janeiro, nós rezamos com a Sônia Ferreira Jamil, está pedindo por toda a família, pela paz, os filhos, noras, netos, irmãs, amigos, desejando para todo mundo, um ano de 2023, de muita paz. E no terceiro mistério, contemplamos o Natal, o nascimento de Jesus. No século XIII, inspirado pela Sagrada Escritura, São Francisco de Assis, criou o presépio, tal como nós o conhecemos nos dias de hoje. Muitos de nós temos este bonito costume de montar o presépio, representando o nascimento de Jesus, o terceiro mistério da alegria. E naquela cena, nenhum de nós deve ser figurante, ao contrário, no presépio de Jesus, nós devemos assumir o nosso protagonista. Também nós somos personagens do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías lembra dos animais do presépio. O profeta lembra que o boi conhece seu dono e que o burro reconhece o coxo do seu Senhor. Na beleza singela do presépio, idealizado por São Francisco de Assis, os animais, a natureza, se abrem em flor, para reconhecerem Jesus, o Messias, o Filho bendito de Deus. E que aquele belíssimo anúncio do anjo aos pastores, saudando homens e mulheres de boa vontade, chegue até os nossos ouvidos, ressoie a saudação do anjo em nossos ouvidos, para que também nós possamos reconhecer em Jesus, o nosso único e verdadeiro Senhor. E que o Natal do Senhor, o mistério da encarnação de Deus, complete em nós aquilo que nós desejamos. Vida longa, vida feliz, vida de fraternidade para todos. O Vaticano II vai dizer que Jesus amou com o coração humano, trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana. Que o terceiro mistério da alegria nos humanize e nos coloque sempre e cada vez mais diante deste mistério de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Amém. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós, divino Espírito Santo, iluminai-nos, anjos da nossa guarda, guardai-nos, protegei-nos e defendei-nos. Cantemos. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, ó vinde, ó vinde, até Belém, até Belém, verde nascido, vosso rei eterno, ó vinde, adoremos, ó vinde, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, o Salvador. colocamos como intenções, para mais um mistério do nosso terço, nesta hora mariana, na véspera de Natal, ao vivo, direto aqui do Santuário Nacional de Aparecida, rezamos com o Nilson Batista, de Cachoeiro, de Itapemirim, no Espírito Santo, está pedindo pela sua vida, saúde, por toda a família, muita proteção, e bênçãos. O José Aércio Silva Santana, lá de Alagoinhas, na Bahia, ele reza por sua saúde, proteção, e para toda a família. E a Savina Farias Pinto, de Teresina, no Piauí, reza também pela sua família, saúde, proteção, e paz, para todos, e para a nossa família, dos devotos. Contemplemos, o quarto mistério gozoso, a apresentação, de Jesus no templo, e a purificação, de Nossa Senhora. São José, acolheu, o menino e sua mãe, ele, e Nossa Senhora, sabem, que Jesus é Deus, que é o Filho de Deus, mas ainda assim, num gesto bonito, de desprendimento, de humildade, Maria e José, apresentam Jesus, no templo, seguindo as leis, religiosas, daquela época. No coração, daquele casal, no coração, de Maria, e de José, está a certeza, de que Jesus, é a grande esperança, é a luz, que veio, nos visitar. E ao apresentar, Jesus ao templo, no coração, de Nossa Senhora, e de São José, está o amor, semelhante ao amor, de tantas mães, ao amor, de tantos pais, porque também nós, amamos nossos filhos, e queremos apresentá-los a Deus, queremos oferecê-los a Deus, na esperança, de que eles cresçam, cresçam, na esperança, cresçam na fé, amadureçam, amadureçam, na compreensão, da própria religião, da própria fé. Educar, nossos filhos, para Deus, é sempre um gesto, de amor. E ao apresentar, Jesus ao templo, Maria e José, esperam que Jesus, alcance de fato, a sua maturidade, para que ele possa, de fato, realizar, entre nós, a sua missão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos, do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Amém. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia, amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Madre Paulina, rogai por nós, São Frei Galvão, rogai por nós, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós, cantemos. Sob a Jerusalém, Virgem oferente, sem igual, vai, apresenta ao Pai, teu menino luz, que chegou no Natal, e junto a tua cruz, quando Deus morrer, Deus morrer, fica de pé, sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós, com toda fé. e a Virgem Maria nos ensina a rezar, e aqui vamos contemplando, os mistérios da vida de Jesus, de Nossa Senhora, e apresentando as intenções, obrigado você que está participando conosco, pelo 0302 10 12 10, telefone da casa da mãe, também por esse contato, faça parte da família dos devotos, essa família ama Nossa Senhora, reza unida e evangeliza. Nós queremos continuar colocando intenções dos voluntários, dos colaboradores aqui do santuário, vamos rezar nas intenções da nossa querida organista aqui do santuário, que está cantando conosco aqui no terço, a Juliana Gianetti, que é de Caçapava, ela é mãe do voluntário, no Ministério de Coroinhas e Acólitos, pede pela saúde da Gisele, do Sérgio, Nicole, toda a família, Gianetti do José Roberto da Silva, a Carol, nossa diretora aqui do terço, também da Hora Mariana, é de Caçapava, São Paulo, por toda a nossa equipe, colaboradores e familiares da TV Aparecida, rezamos com a Elza Jacinto de Oliveira, de Mogi Mirim, Minas Gerais, está pedindo também pelos colaboradores daqui do santuário, obrigado Elza. Lá em Londrina, no Paraná, o José Hamilton Funchal, a Rosa Francisca de Massaranduba, Santa Catarina, também apresentando as suas intenções, e a Antonieta Lanes Vieira de Alvorada, no Rio Grande do Sul, e lá no Pernambuco, em Olinda, também reza por toda a família, a Isabel Maria Amorim Mesquita, contemplemos, o quinto mistério, da alegria, a perda e o encontro, de Jesus no templo, entre os doutores da lei. Também, nossas vidas, não poucas vezes, são marcadas, por encontro, e por desencontros, também com Jesus, isso acontece, Ele é reencontrado, pelos seus pais, por Maria, e por José, no templo de Jerusalém, e este episódio bíblico, é muito significativo, porque Ele marca, o último momento, da infância de Jesus. Depois deste evento, os Evangelhos, já vão mostrar Jesus, na sua vida pública, anunciando, o reino de Deus, pregando, curando, falando com as multidões. O Jesus menino, o Jesus da infância, é o Jesus, que mostra a presença de Deus, na nossa família, na família humana. Que o Deus menino, celebrado neste Natal, faça com que, as nossas crianças, os nossos adolescentes, tenham sempre, melhores condições, de vida, de educação, de saúde, e que nunca nos faltem, a fé, a esperança, a caridade, e as melhores condições, para crescer, com sabedoria, diante de Deus, e diante deste mundo, que às vezes, também nos é hostil, que nos leva, a desencontros, e rupturas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem, nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, Bendito entre as mulheres, bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória seja ao Pai Glória seja ao Filho Glória ao Espírito Santo Seu amor também Amém Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Santo Afonso Maria de Ligório Rogai por nós São Geraldo Magela Rogai por nós Vamos agradecer minha gente Todos em pé As muitas, as infinitas graças Que recebemos da bondade divina Por intercessão da Mãe Aparecida E rezando com o Reitor A Salve Rainha Peçamos a graça da perseverança Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança Nossa, salve A vós, Bradamos Segredados filhos de Eva A vós, suspiramos Gementes e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós vouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Vamos nos consagrar A Mãe Aparecida As nossas famílias As nossas casas Para que tenhamos um Natal Muito abençoado Muito abençoado Ela que nos vai dar Jesus E consagremos A nossa família Dos devotos Pelos méritos de nosso Senhor Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor Que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me Debaixo de vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me Ó celestial cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que servindo-vos Fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja E a mãe querida Abençoa a todos nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Mãe, Rainha E Padroeira do Brasil Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força Desde já Antecipamos Os nossos melhores votos De um feliz E Santo Natal E para você aí de casa Que não teve oportunidade De vir ao Santuário Neste ano Aproveite esta última semana Aproveite o início Do mês de Janeiro O tempo de férias Dê uma passadinha aqui Visite Nossa Senhora E o seu Santuário E viva a alegria De cantar as Glórias de Maria E vamos nos despedindo Dessa hora Mariana Com a salva de palmas A Mãe do Salvador A Padroeira do Brasil Viva a Senhora Aparecida Viva Viva a Sagrada Família De Nazaré Viva Saudemos a vida Que vai chegar E viva os Romeiros De Nossa Senhora Viva Uma boa tarde Você continua acompanhando A nossa alegre programação Pela TV Aparecida Logo mais Às 8 horas da noite Voltamos ao vivo Direto do Santuário Nacional Com a Missa do Galo Celebre conosco Oh Senhor Aleluia